E aí, geral, suave? Peregrino Gamer, eu vou estar com mais um vídeo pra vocês aqui no canal, se tá certo E eu estou aqui no mapa EAA No Eurotruck Simulator 2, beleza? Já tudo atualizado Eu queria ter trazido, na verdade, o Rotas Brasil, mas infelizmente Teve um probleminha Tá, e eu não consegui trazer ele, eu não sei o que aconteceu aí Deu algum problema aí, meu PC tava fechando o tempo todo Então Eu dei uma esfriada, vamos dizer assim, né? Esperei um pouquinho E aí eu decidi instalar o EAA E deu certo Até o momento tá dando certo, não tá dando nenhum problema nem nada Eu queria muito trazer o Rotas, porque o Rotas era um... Digamos que é o jeito como eu queria fazer essa viagem hoje É bem legal e ir no Rotas seria bem interessante Mas tudo bem, não tem problema O que importa mesmo, na verdade É o... Eu acho que o que mais importa nesse vídeo aqui É o mod do veículo, beleza? Nem tanto o mapa, é mais o mod do veículo mesmo E a viagem em si, beleza? Então a gente tá no EAA, como eu disse pra vocês, né? Tô aqui em Piracicaba, se liga Que é a minha cidade, né? E eu vou subir aqui pra cima pra Socorro Não é muito longe, tá vendo? Bem rapidinho Não, ó, não é aquela Socorro que tem no Nordtruck Que é em Mato Grosso, não, não é Essa Socorro fica em São Paulo mesmo, tá? Inclusive fica perto de Bragança Paulista, vocês podem ver aí, ó Tá? Mas é bem rapidinho, tá? Não era uma viagem que eu queria fazer tão gigantesca Mas é uma viagem que eu queria fazer uma viagenzinha bem bacana Tipo assim, com estradas longas, né? E no Rotas Brasil ia ser bem legal porque eu ia fazer uma viagem bem da hora, né? Tipo, no caso ia sair de um lugar assim E que tenha viagens com uma estrada bem longa, né? Pra gente apreciar a paisagem Como não tem, então a gente vai com isso aqui mesmo E como eu mostrei pra vocês aqui no mapa, ó Não tem muita rota com estradas longas Mas tem umas rotas aqui, tá? Que legais, ó Saindo daqui de Campinas até aqui Atibaia Até que é interessante, tá vendo? É uma viagenzinha bem aconchegante, vamos dizer assim, tá? Tem uma... um roubagem no meio do caminho, como sempre, né? Mas é isso aí E o vídeo de hoje a gente vai ser acompanhado com este busão aqui, se liga Na aviação Piracicabana, claro, né? Engraçado que a skin dele tá muito igualzinha A Piracicabana mesmo, tá? É tipo, a idêntica Na verdade faz tempo que a gente não vê um ônibus assim Rodando na vida real por aqui Na verdade os ônibus que fazem a Piracicabana São os modelos G7DD, tá? Aí que nem tem outro também que é o facelift E a gente tem também alguns que é do... do viágio E também temos um que é do... Que é do... Eu me esqueci agora Invictus Enfim Esse Jambanz aqui Faz muito tempo que eu não vejo ele rodando aqui em Piracicaba Com a Piracicabana, tá? Já teve, claro, mas faz muito tempo que eu não vejo mais Já? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham... Ah, aliás Espero que vocês curtam essa viagem E esse conteúdo Tá? Como de costume, uma ótima viagem pra todos nós E pé na estrada Vamos sair aqui No finalzinho de tarde, ó Vamos lá, então Ó, eu não sei o que aconteceu, gente Não tá saindo o som Do ar na hora que fecha e abre as portas Eu não entendi porquê isso, mas... Tudo bem Vamos lá Eu já comentei várias vezes com... Alguns desenvolvedores de mapas Pra eles colocarem Piracicaba em um dos mapas pagos aí Por quê? A gente tem Piracicaba aqui no EA? Ah, tem Mas tá longe de ser real Tipo, tá longe de ser até parecido, tá? Tá longe de ser A única coisa que realmente acertaram assim É que a rodoviária de Piracicaba Ela fica no coração da cidade mesmo Isso aí não tem nem o que falar, ó Caramba Ó Digamos que a cidade é isso aqui, ó No jogo, tá? A rodoviária, vocês podem ver que tá bem aqui no coração E realmente Isso aí eles acertaram A rodoviária, ela fica bem no coração da cidade Só que tá longe de ser uma descida, assim, ó Na verdade, tá mais pra uma... Pra uma... Aliás Tem uma descida na entrada, né? Tem uma descida... É tipo... Não é uma descida É um leve relevo, tá? Tem um relevozinho quando a gente vai entrar na rodoviária Mas, tipo, não chega a ser uma descida É só um relevozinho Tipo um degrau, sabe? Aí desce E já tem as plataformas E na hora de sair A gente sai pela outra avenida A gente entra na rodoviária Por um lado da avenida E a gente sai pelo outro lado da avenida A avenida, ela tem... Ela é daquela avenida de ir e volta Porém, quando chega na rodoviária Ela divide A faixa da direita vai pra um lado E a faixa da esquerda vai pro outro lado da rodoviária Então, digamos que a gente entra Conforme o sentido da entrada da cidade A gente entra pelo lado direito mesmo Dessa avenida, né? Na rodoviária E a gente sai pelo lado esquerdo Que é a saída da cidade, tá? Que digamos que essa avenida É como se fosse o caminho pra saída da cidade, tá? Então é assim A gente entra por um lado da avenida E sai pelo outro lado da avenida, sabe? A rodoviária, ela tá bem no meio da avenida, tá? E como eu disse Ela tá no centro O coração da cidade, tá? É bem bacana, cara Tipo assim, é... Seria muito bonito ver essa cidade, claro Em algum mapa, tá? E acima de tudo vocês iam curtir, cara A cidade é bacana É bonita, sabe? Tem o rio de Piracicaba Tem a ponte nova que fizeram Por cima do rio Piracicaba Que inclusive tem até um elevador Pra subir lá em cima no topo É bem legal, cara Fora os lugares turísticos, né? Tem o Engenho, cara O Engenho é muito bonito Vocês iam gostar de ver esse lugar O Engenho é como se fosse Um monte de empresas antigas Lá de... De mil oitocentos e pouco, sabe? Tudo juntas, assim Formando agora um lugar Que é tipo um lugar Onde tem shows e festivais, tá? Esse lugar não é mais ativado, né? Ele só virou um monte de... Galpões antigos, né? Com... Feitos com aqueles tijolinhos vermelhos, né? E hoje eles são usados pra festivais E shows Exposição de cultura Essas coisas, sabe? Bem legal, cara Esse Engenho é bem bonito E ele fica beirando o rio de Piracicaba, né? E ele fica próximo também A essa ponte que eu falei pra vocês Que é a ponte que passa por cima Onde tem o elevador e tudo mais Cara, tá muito bonito o Piracicaba, tá? Fora os outros lugares, né? Como o... A Rua do Porto Que ela também beira o rio de Piracicaba E é bem próximo também da ponte Do Engenho Só que é do outro lado Do rio Temos também a Rua BO, tá? Que é... Que a gente chama aqui de Rua BO Que é a Carlos Botelho Que também é um lugar bem legal Porque tem vários lugares pra... Com barzinho E lugares com shows, tá? Inclusive teve shows de pessoas grandes Nessa rua Ou seja, é uma rua bem Conhecida e principalmente Bem agitada, tá? Quando tá em momento de festas Essas coisas, sabe? E a galera em peso vai pra lá, né? Então, assim É um lugar bem legal, tá? Mas não falo só isso, tá? Eu falo também das empresas A gente tem a Caterpillar Que... A gente tem a Ryzen A gente tem a Hyundai agora Tá? Tem uma Hyundai agora Aqui em Piracicaba Não faz muito tempo Mas também não faz... Também não faz tão pouco tempo Que tem essa Hyundai Mas digamos que agora A Hyundai, ela... Como se fosse... O lugar que ela fica agora Ela já está totalmente refeito, né? Tipo assim, o lugar que ela fica Já está totalmente paginado, né? Vamos dizer assim Já tem as ruas certinho Já tem as empresas do lado certinho Ou seja Os bairros industriais aqui do Piracicaba São lugares que vocês iam gostar também De ver no jogo Tá? O que não falta aqui é a empresa Tá? E não é só as grandes também Tem as... Tem a... As pequenas que também são do Brasil inteiro Por exemplo A gente tem as empresas mais pequenas Que... São grandes Mas não são tão gigantescas Como o Ryzen Ou Hyundai Essas coisas, né? Que no caso a gente tem a Casey também aqui A gente tem a New Holland também A gente também tem o John Deere aqui Ou seja A gente tem várias empresas aqui Em Piracicaba E que... Meu Deus Quase errei o caminho Aliás Praticamente errei o caminho, né? Enfim, galera É um lugar realmente muito bonito, tá? Que eu tenho certeza Que a galera ia curtir Inclusive o portal da cidade Vamos dizer assim É... Como se... Vocês sabem que o Piracicaba É conhecido como A cidade do peixe, né? E... Não podia ser diferente o portal, né? Tem um peixe na frente, né? No portal Um bem-vindo Isso vindo pelo caminho É... Na rodovia É... Que você vai... Que você vê em sentido São Paulo, né? Agora se você vir por outros caminhos Vai ter um portalzinho simples, né? Tipo... Só com o letreiro Piracicaba Ou bem-vindo, enfim Mas o portal mesmo Que é esse portal aí que eu falei É o portal onde tem Esse peixe, né? Que é a rodovia Do... Que é a... A luz de Queiroz, tá? Que ela vem lá No sentido Bandeirantes E tal Esses lugares, né? Então, ou seja Esse... Esse portal é um portal bem bonito, tá? E eu tenho certeza Que no jogo ia ficar bem bonito também Esse portal, tá? Enfim É bem da hora, cara Muito legal E agora eu vou explicar pra vocês Por que que esse vídeo É um especial, tá? Por que esse vídeo é especial? Porque esse é o centésimo vídeo do jogo Tá? Não o centésimo vídeo do jogo em si, tá? Tem vários outros vídeos desse jogo aqui Porém Essa série que eu estou jogando aqui Eu comecei ela a 99 vídeos atrás Essa série aqui Essa que eu tô fazendo Com vários mods Vários mapas Enfim E essa série eu comecei há 99 vídeos atrás E eu não parei mais essa série, tá? Eu não, tipo Não refiz Eu não recomecei Eu não parei Depois voltei de novo Ou seja Eu tô com ela desde Quase do começo do canal Vamos dizer assim Na verdade Eu tô com essa série Desde o terceiro ano do canal Eu acho Se não me falha a memória Eu acho que no terceiro ano Eu comecei essa série Terceiro ano de canal Eu falo, tá? Hoje o canal já tem sete anos, né? Ou seja É É muito bom É muito importante Esse vídeo aqui Porque ele é o centésimo vídeo De uma De uma série Que realmente Pega lá do começo do canal Vamos dizer assim Tá? Meu Deus, cara A galera é tudo lenta aqui E É uma série que É a maior série que eu tenho No meu canal Ah, cara Brincadeira Viu, meu? O que que é isso aqui agora? Não é possível, velho Não, não é possível, cara Não é possível O que que parou aí na frente, velho? Ó, esse cara tá parado aqui, ó Tem um helicóptero lá na frente Aí você tá de brincadeira comigo, né, irmão? Eu vou ter que fazer o que eu não queria fazer Mas eu vou ter que fazer, infelizmente Não, não é isso aqui que eu quero, filhão Eu apertei a câmera zero errado Quer dizer, o botão zero errado, né? É, eu vou ter que fazer isso, infelizmente Eu não queria fazer Mas eu vou ter que fazer, né? Aliás, eu não devia nem ter feito isso, tá? Porque tem um helicóptero aqui Então o que eu vou ter que fazer Esses eventos aleatórios me quebram, viu, velho? Era pra ser um vídeo tão de boa, mano Agora eu vou ter que fazer Tudo um processo chato aqui Não gosto de fazer isso Mas não tem muito que eu posso fazer, né? Senão eu não vou seguir a viagem Senão eu não vou seguir a viagem Porque, veja Não tem um caminho que eu possa dizer Ó, eu posso voltar Não, eu até tenho, ó O retorno aqui, ó Só que mesmo assim eu vou voltar aqui, ó Então não faz sentido, né? Ai, 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 viu? Vou te falar uma coisa, viu? Ué, não quer andar, fi? Oxe Como assim o ônibus não quer andar, velho? Aí, agora foi Eu acho que tinha alguma parede invisível ali Que ele ficou colado, tá ligado? Brincadeira, hein, meu? Era pra ser uma viagenzinha tão da hora Agora se tornou um caos Literalmente Desculpa aí também pela viagem ser de noite assim Mas, né? Não tem muito o que fazer, não Na verdade, eu nunca liguei muito pra esse negócio, tá? Eu sei que a galera gosta só de jogar de manhã Mas eu não ligo, cara Na verdade, eu até gosto de jogar de noite Principalmente quando é de ônibus Pra quem viajou de ônibus de noite Aí tá ligado o que eu tô falando É muito gostoso, cara Viajar de noite no ônibus É muito gostoso Eu sei que a galera gosta de ver O mod e tal Mas, cara É, tipo assim Pra quem gosta de simulação Não tem como mudar Na vida real Você não coloca Você não passa o tempo rápido na vida real Cara, é aquela coisa, né, mano? Pra quem gosta de simulação Vai jogar independente do que acontecer no jogo, tá? Quem faz outros tipos de coisa É quem não gosta de jogar jogo simulado Quem não gosta de 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 seguir o baile, tá ligado? Então, tipo assim Pra quem não curte Simular O cara faz de qualquer jeito mesmo Tipo, joga só de manhã Com dinheiro infinito Ele Ele Acelera Ele taca o pau Acelerando com tudo Até no máximo Tipo, sem nem pensar no amanhã, tá ligado? Isso aí é pra quem não gosta de simular Né? Agora, pra quem gosta de simular Quem gosta de simular mesmo Vai jogar Independente do lugar que tiver O horário que tiver Vai correr Vai andar com ônibus conforme A velocidade permitida Ou seja É isso, cara Entendeu? Não é querendo menosprezar ninguém Mas A realidade é essa Entendeu? Quem gosta de simular Faz igual eu tô fazendo aqui Por exemplo Entendeu? É claro O que eu fiz ali agora Não teve nem o que falar Mas Ali foi uma obrigação, né? Não tive muito Que eu pudesse fazer Porque se eu não fizesse aquilo ali Não ia seguir viagem Né? Então eu tive que fazer Infelizmente Eu detesto isso Mas Eu não pude fazer muita coisa, né? O máximo que eu podia fazer É zerar o trânsito Mas mesmo assim Não ia adiantar nada Porque O evento aleatório Não ia sair dali Entendeu? Esse era o problema O problema mesmo É o evento aleatório Não ia sair dali Entendeu? Então eu tinha que Usar a câmera zero mesmo Não tive muito o que fazer Tá? Faltando aí 128 km Falei pra vocês Que a viagem não era tão longa, né? Eu ia ser tão longa, né? Que a viagem não é que a viagem não era tão lenda Falei pra vocês Que a viagem não era tão longa, né? Eu não sei o que o que nem era tão longa, né? O desenho Então, olha só É alguma coisa Itóliza Não ia ir Es E só um detalhe curioso aqui, eu não comecei nessa série, essa série eu não comecei no EAA, essa série eu comecei no mapa que é próximo ao EAA, vamos dizer assim, que também era gratuito, que é o mapa Brasil Total, quem lembra do Brasil Total, eu adorava aquele mapa, eu comecei a série lá, só que como o mapa do Brasil Total ele parou de receber atualização, e aí depois começou a aparecer muito mais mapas pagos, que aqui naquela época, o único mapa pago que tinha, os dois únicos mapas pagos que tinham, era o RBR e o Eldorado Pro, eram os únicos mapas pagos naquela época ali, quando o Brasil Total ainda fazia sucesso. Depois dele veio o Rotas Brasil, e aí depois começou a vir outros mapas né, como o mapa da Bahia, se eu não me engano o mapa da Bahia veio depois do Rotas Brasil, eu acho, eu não tenho certeza. Ah, tinha outro mapa também pago na verdade, que tinha junto com o RBR, o Eldorado, que era o RC Shoppe né, o RC Brasil aliás, do site RC Shoppe. Esse era o mapa que tinha também, naquela época lá, que pega toda a parte norte do Brasil né. E aí depois começou a vir os outros mapas né. Veio o mapa da Bahia, veio o mapa do Rotas Brasil, antes do Bahia veio o Rotas Brasil, aí depois veio o mapa da Bahia, aí veio também o Rotas Nordeste depois, enfim, foi vindo os mapas né, Minas Gerais, Sul Paraná, enfim. Mas a gente tinha outro também, lembrei agora o outro que tinha também, que era o Detail Map né, que já tinha junto lá na época do RBR, eu lembrei agora também, já tinha o Detail Map, que tem bastante cidades também né, do Sudeste, do Sul, enfim. Mas, o que reinava mesmo, os dois mapas que reinavam nessa época mesmo, era o mapa EAA e o mapa Brasil Total, porque eles eram gratuitos né. Então, a galera em peso jogava nesses dois mapas, porque né, era fácil, era acessível né. Já o RBR, esses mapas aí não eram tão acessíveis né, por mais que não eram tão caros quanto, como tá agora, não eram mapas tão acessíveis, porque a galera, naquela época principalmente, a galera não tinha nem o jogo original né. Eles tinham o jogo craqueado, então, se nem o jogo eles tinham comprado quem dirá, o mapa né, complicado. E naquela época, os únicos modders que tinham naquela época lá, assim, em peso, que era bem conhecido, eram os mapas, os mods do Fabio Contir e os modshop né, da vida. Tinha alguns outros também que estavam começando, mas eu não lembro agora qual que eram, quais que eram. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer mesmo é que o que reinava mesmo de fato era o mapa EAA, mas principalmente o Brasil Total cara. O Brasil Total era um mapa grande também. Não, é claro que não tinha América Latina inteira tá, não tinha América Latina inteira, mas tinha praticamente o Brasil inteiro no Brasil Total, sabe. Eram mais de 400 cidades naquele mapa. É claro que hoje o EAA é muito maior, mas é porque o mapa EAA não parou de atualizar né. Já o Brasil Total ele se extinguiu, não existe mais né. Esse mapa não existe mais. Você até consegue achar para baixar esse mapa, mas você tem que jogar nas versões antigas né. Naquela época eu jogava na versão 1.20 do jogo, 1.19. E era nessas épocas aí que tinha esse mapa Brasil Total. Ou seja, faz bastante tempo. Se não me engano é uns 4 anos atrás mais ou menos que eu jogava nesse mapa aí. Então cara, eram bons tempos. E a série começou lá, no Brasil Total. No Brasil Total versão 7.0 se eu não estiver errado. Eu não lembro se era essa versão ou se era antes. Acho que não, acho que era 5.0. Eu comecei na versão 5.0 do mapa Brasil Total. Tá. E a gente sabe que depois veio a 6.1 não sei o que. Depois veio 7.1, 7.0, 7.1. Aí depois dessas versões vem a 10.1. E aí depois da 10.1 eu nunca mais ouvi falar do mapa Brasil Total, cara. Nunca mais. E é uma pena viu, porque esse mapa era legal, cara. É claro que não tinha nada a ver com o Brasil. Mas cara, era muito legal. Ele tinha uma coisa muito única nele, sabe. Ele tinha uma coisa muito única nele. É... Eu gostava muito de ir para as partes do sul do mapa, porque... Tipo Paraná ali, na parte do sul do São Paulo, porque... Tinha muita serra. Tinha muita serra. Mas a serra que eles tinham lá era diferente. Não era uma serra igual a gente tem normalmente. Era uma serra complicada, assim, de tentar explicar. Tipo assim... Era uma cidade que ficava bem em cima, num morro bem em cima. E aí a gente tinha uma subida, que não era tão... Cheio de curvas, né. Mas cara, era muito legal, mano. Era muito legal. Assim, por mais que era realmente um mapa europeu, refeito, assim... Tipo feito com moldado para parecer o Brasil. Ele tinha uma coisa muito única, cara. Era muito único aquele mapa, cara. Demais. Era muito demais aquele mapa. E galera, eu acabei de perceber uma coisa. Que eu estou no caminho errado. Pois é, né. Acabei de notar isso. Vamos fazer o retorno aqui. Tenho certeza que a galera estava cascando o bico até agora. Tenho certeza que o povo está olhando... Ei, peregrino. Nem percebeu que está no caminho errado. O que aconteceu aqui na frente já de novo, velho? Ó, ó. De novo. Outro acidente, ó. Brincadeira, viu, velho? Çaixário lá. É triste, viu. É triste. Seira. É triste. Noнеisha. É forte. Ó. É triste. É triste. É saudável, velho? Ai, caramba. Eu tava fazendo a curva certinho Quanto mais eu passei do caminho Eu nem percebi galera, nem percebi Eu nem sei quanto tempo faz que eu tô no caminho errado Tá ligado Só eu mesmo Só eu mesmo Tem hora que eu dou uma esmancada dessa Não dá nem pra entender como é que eu fiz Esse é o problema de jogar só com o GPS do jogo Do ônibus ali Pelo menos é rápido até né Como é a escala da SCS Então é minha viagenzinha até que rápida É a escala da SCS Meu Deus mano, eu nem vi Nossa, foi um piscar de olhos Que isso Eu juro galera Foi um piscar de olhos Eu pisquei o olho E o veículo apareceu De verdade, sem brincadeira Caramba, foi muito rápido Ainda bem que não deu dano né Um piscar de olhos E o veículo apareceu E o veículo apareceu E o veículo apareceu Ainda bem que não deu dano né Ainda bem que não deu dano né E o veículo apareceu Amém. 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 Ah, tá aqui, ó. Era pra eu ter pegado esse desvio aqui, né? Beleza. E aí, ó. E aí, ó. É, eu não vou poder. Não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui, ó. Não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui. não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um outro desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um desvio aqui, né? Não vou poder passar ele porque já tem um desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um desvio aqui. Não vou poder passar ele porque já tem um desvio aqui. já tem um desvio... ucken pra lá... curvinha chata, mano. Bom, pelo menos estamos chegando, né? Né? eu não lembrava que essa cidade tava tava tão... tão aqui cheio de curva, velho. não wireda do accurately... chegamos em socorro... Cidadezinha apacata. Bora lá. Aquilo que parece, a rodovia fica bem no coração da cidade também, né? Mas é isso, chegamos na cidade, é o que importa. E as duas horas da manhã tem gente andando na rua ainda, se liga, olha lá, pessoas andando na rua. Deve ser tranquilo essa cidade, né? Tá aí, chegamos na rodoviária. É o prefab tradicional, né, da SCS. Mas não deixa de ser uma rodoviária bem bonita, viu? Não vou negar. Beleza, tá bem ali, ó. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado, de coração, que acompanha até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, fechou? Obrigado mais uma vez e eu tô indo nessa. Aqui eles só vão pra todos vocês. E é nóis.